Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que temos a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A maturidade cristã supõe a responsabilidade com o compromisso de viver a justiça do reino, pois cada um é cobrado pelos dons recebidos. Por isso, com muita alegria, vamos sempre expressar nossa gratidão a Deus pelo muito que Ele nos concede. E o evangelho desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficais certo se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é um administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começará a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória ao Espírito Glória ao Senhor Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra que o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperarmos, pois Ele sempre está chegando até nós nos pobres, nos necessitados. E os que esperam a vinda de Jesus somente no último dia, tornam-se pregadores do fim do mundo e assim vivem uma fé ritual, são incapazes de amar verdadeiramente e na verdade não conhecem Jesus presente em suas vidas, pois possuem uma fé egoísta, pois a espera de Jesus não é somente para o encontro com Ele, mas para ganhar o prêmio eterno. Assim a longa espera e a falta de vivência concreta do amor faz com que essas pessoas desanimem, maltratem assim seus irmãos e irmãs, fazendo-se merecedores da sorte dos infiéis como acabamos de acompanhar nas palavras do evangelho. E poderíamos dizer também que todas as lições que o evangelho de hoje vem nos mostrar, poderia ser dividida para vários dias, mas como podemos observar, o tema principal continua sendo a segunda vinda do Senhor Jesus, como se já nos preparasse para o advento que começa no próximo mês. E estas duas parábolas de Lucas que acabamos de acompanhar, vem reforçar o tema da vigilância que é uma das qualidades do cristão maduro na fé a Deus, ao próximo. E estar preparado para o encontro com o filho do homem, Jesus identificado com o humano, pode sim significar que a partir de Jesus, o humano, se torna o lugar do encontro com Deus. Portanto, queridos, mais uma vez, o Senhor Jesus também nos previne que devemos estar preparados, porque não sabemos o dia, nem a hora em que iremos desta vida. Agora, para onde iremos? Saiba que só depende de nós, porque o futuro da nossa alma está sendo traçado pelos passos que estamos dando neste exato momento de nossa vida tão atribulada de tantas tentações. E é exatamente por causa de tantas tentações que a graça de Deus vem em nosso socorro. Mas precisamos fazer por merecer esta disposição salvífica da parte de Deus, e de preferência, durante toda a nossa vida, não somente quando percebemos que a morte já está rondando a nossa casa, mas sempre. Portanto, devemos refletir atentamente o que o Senhor vem nos dizer hoje. Meu patrão está demorando, e então começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, e então o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infieles. E saiba que isso acontece com muitas pessoas durante a adolescência e também na fase adulta. Muitos acham que não vão morrer tão cedo, e a grande pedida é aproveitar a vida enquanto o Senhor não vem. E assim, essas pessoas se sentem soltas, livres como o vento, esquecem por vários momentos os ensinamentos do catecismo, as recomendações das mães, as puxadas de orelhas dos mais velhos, e então seguem os embalos do mundo, as aventuras do mundo. E saiba que, com muita sorte, e também é claro com a misericórdia, com a providência divina, atravessam esta fase da vida com muita saúde, e então começam o entardecer glorioso, e aí começam a voltar para a casa do Pai. O evangelho também, queridos, vem nos mostrar que, para aqueles que conhecem pouco a palavra de Jesus, a cobrança será menor. Mas, para aqueles que conhecem mais, estão buscando mais conhecimento da palavra de Deus, a cobrança será bem maior. Porque, a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Por isso, devemos ter muito cuidado. A nossa atitude não deve ser de acomodação, de pensar que, porque estamos acompanhando a palavra de Deus, o céu já está garantido, que a vida eterna já está garantida, pois nós fazemos, sim, parte do grupo a que muito foi dado. Por isso, Deus vai cobrar muito de nós. Mas, a nossa alegria, é que o Senhor já nos diz que, todo aquele que deixa as coisas do mundo para servir ao Senhor, para ir ao seu encontro, para levar a palavra, para ajudar o próximo, terá cem vezes mais nesta vida, e ainda mais a vida eterna. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, estejamos, sim, sempre vigilantes, porque Jesus vai voltar. Ele pode voltar, hoje pela manhã, pela tarde, ou até mesmo durante a noite. Portanto, vivamos, então, sempre preparados, porque o Senhor possa, sim, nos encontrar. Por isso, ó Pai Celeste, leva-me a tomar consciência de que muito me será exigido, pois muito me foi dado, e que a minha vida seja sempre compatível com a minha condição de discípulo do teu reino. Amém? Muito obrigado, mais uma vez, pela agradável companhia, e não se esqueça, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe ele com seus amigos e familiares. Sinta-se à vontade, para deixar nos comentários o seu pedido de oração, pois sempre estaremos orando por você e sua família, com muito respeito e carinho. Asse um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Amém? Amém? Amém.